E minha gente, já estou eu por aqui pós-almoço, ajeitei Leônidas pra dormir, aí vim aqui organizar umas coisas que a Alan trouxe da feira, umas frutas, e tava aqui ó, já preparando as poçãzinhas de carne, mandei a Alan comprar uma carne de boi pra cozinhar, porque eu tava com vontade de comer carne de boi com batatinha cozinhada. Aí ó, eu sempre compro o rolo dessas sacolinhas pra ter em casa, porque eu já gosto de dividir as poções, aí aqui ó, dá pra duas vezes, aí eu já deixo cortadinho a quantidade certa, já no saquinho pra eu só cozinhar esse tantinho aqui, que é o suficiente pra eu e a Alan. Aí às vezes dá pra almoçar, jantar, eu já deixo o tantinho certo. Aí eu sempre coloco nesse saquinho aqui, já deixo cortadinho, porque na hora que for cozinhar já tá praticamente adiantado. Tava aqui lavando umas uvas também, pra colocar numa bacia. Aí aqui tem outras frutas que eu pedi pra Alan trazer, que quero ter, né, pra quando for ficar oferecendo frutas pra Léo, eu ainda estei também aqui em casa. Outras frutas, além de banana, né? E manga, aí de transformação, aranja, mamão. E é isso, eu vou ajeitar aqui. E minha gente, aproveitando que Léo ainda está lá no quarto brincando com a Alan, vou lá no mercado fazer a feira, minha gente, última feira do ano. De 2023, né? Aí já tá faltando tudo por aqui, quando vai chegando o fim de mês que falta tudo. O último pacote de arroz foi usado. Aí não tem como adiar pra amanhã, não. Aí vou aproveitar que o Léo ainda está de boa. Fico ali com a Alan pra eu ir fazer as compras, graças a Deus. E cerrar o mês com as compras feitas. E é isso, bora lá. Ó, minha gente, já tô por aqui fazendo minhas compras. Dessa vez vou me livrar de comprar café, porque temos café torrado em casa. Oxe, beterraba. Oxe, Naya, agora tem beterraba e cenoura. Nunca tinha visto na vida. Não é pra fazer, pra botar no arroz já certinho. Apesar que é conservo, né? Mas espia, porque eu só tinha visto milho verde e evilha. Nunca tinha visto não com cenoura e beterraba. Tá assado. O povo tá inovando, viu? Tá aqui, minha gente. Já cheguei do mercado, mas chegou aqui. Ela pediu pra passar a ferna. Oi, gente, boa tarde. Não obriguei, não a estou escravizando. Tem gente que comenta, né? Ainda como se eu pegasse e fizesse uma e passar a ferna. Ai, mãe, tá aqui passando ferro, né, gente? Ontem eu passei nessa tuinha que tá aqui, olha. Tá aqui uma tuinha que eu já guardei a metade. Ficou esses aqui pra guardar. Que fui aproveitar o sono de Leônidas de noite, né? Mas quando ele acordou não deu mais pra terminar. Aí ficou aqui, ó, umas fraldas e uns lençóis pra passar ferro. Ai, mãe, chegou aqui agora e pediu pra passar. Ai, tá aqui passando. E essas aqui eu tirei do varal que eu lavei ontem. Ai, eu vou organizando já, já ali no guarda-roupa. Por aqui está um super dia de sol, ó. Os dias de chuva que estava pra chuva vir foram embora, não foi, mãe? Foi rapidinho. Ai, a gente pensava que ia vir uma trovoada, mas chega logo no tempo de Deus. E também em janeiro tem sempre as trovoadas de janeiro, né, mãe? Ai, chega uma chuvinha assim. Se quiser, tá melhorando aos poucos. Ó, minha gente, por aqui estão as compras pra guardar aquelas misturas que eu vou colocar no congelador. E aqui estão as compras, ó. Tudo pra ajeitar. Pra guardar. Por aqui guardando as roupas de Leônidas. E ó, o brinquedo que o Matilde trouxe pra ele, de manhã, é um robôzinho que fica andando e tocando, olha. Aí ele fica de oi, bem se a dele tava pegando, mãe. Deixa eu ligar aqui pra dizer a vocês. Ó, como ele é. Foi o Matilde que trouxe de manhã pra ele, de presente, olha. Aí de manhã, mãe, eu botei na mesa, ele ficou, era ele correndo e ele agarrando. Não foi linda? Que, mamãe? Lindo. Já acordou do cochilo, ó. Eu tô aqui guardando as roupinhas. As coisas dele. Aí foi Matilde que trouxe de manhã. Ele ficou caindo pegar, brincando. Não teve, não, medo. Não teve medo de nada, não. Não teve nada, não, medo. Tem menino que fica chorando. E por aqui, minha gente, já fui lá na rua passear com o Leônidas. Fui lá na loja da minha sogra e na casa de Beta. Aí cheguei em casa, tomei um banho. Tava aqui preparando a água pra o Leônidas tomar banho. E ele já tá ali no brinquedo dele, ó. Já tá ali, mas o pai, né? Não tira o olho do brinquedo. Bora tomar banho na água fria. Tomar banhozinho, vinho. Ui. Ui. Quer tomar banhozinho, bora? Bora tomar banho, minha. Ai, minha gente. Aí o shampoozinho que eu tava usando nele era um da Eudora, que eu comprei porque o que eu estava usando tinha acabado. Aí comprei, aí ele acabou. Aí eu tinha comprado esse pra testar. Mas esse daqui eu vejo muita gente falando que é muito bom. Já pros cabelinhos de Leônidas, eu achei que ele não ficou armeio maravilha, não, viu? Que tava mais assentadinho os cabelos dele com o outro. Vamos tomar banho gostoso. Bora? Ai, vou dar o banho dele agora. E por aqui, neném de banho tomado, fresquinho. Agora eu vou amamentar Leônidas, cuidar na janta. Já anoiteceu por aqui, ó. Com o cabelosinho. O que foi? Eu tô com fominha, pessoal. Oi, minha gente. Aparecendo aqui no dia seguinte. Sim. E não é nem no dia seguinte. Já é na noite seguinte, viu? Hoje o diazinho foi bem corrido por aqui. Acabei nem compartilhando. Ai, meus cabelinhos. Tô aqui pegando água. Acabei nem compartilhando o meu dia pra vocês. E olha que hoje teve muita coisa pra compartilhar, viu? Mas desde a hora que eu acordei, eu fui fazendo uma coisa e outra. Fazendo uma coisa e outra. E nem o celular mal peguei hoje, viu? Ai, vim aqui agora pra pegar água e colocar aqui o feijão na geladeira. Acabamos de chegar lá da fazendinha de Jean. Que tem uns hóspedes lá, inclusive inscritos do canal. De todos nós, né? Da família que gosta de acompanhar. Ai, fomos nos reunir com eles agora à noite lá. E foi maravilhoso conhecer eles, estar com eles. Ai, chegamos agora em casa. Mas começando um pouquinho, deixa eu só falar agora. Porque eu não gravei nada pra vocês, né? Pra mostrar a vocês de como foi. De manhã já acordei cedo. Ai, eu tinha marcado pra fazer uma depilação. Ai, fui depilar minhas pernas. Logo de manhãzinha, aproveitar. Bem na hora que eu ia saindo, esse pessoal tinha chegado aqui em casa. Com o Jânio. Que iam se hospedar lá na fazendinha de Jean, né? Aí eu já tava saindo. Ai, Alan ficou com eles aqui. Eu nem convencei muito, porque eu já tava atrasada. Aí deixei Alan com Leônidas, pra ele ajeitar ele pra dormir. E fui depilar minhas pernas. Quando cheguei, fui me ajeitar, ajeitar Leônidas pro banho. Fomos almoçar na casa de mãe. E como de costume, todos os sábados, a gente almoça lá com ela. E minha tia e a família dela. Aí, almoçamos. Quando terminou o almoço, fui fazer o quê? Arrumar as unhas de mãe. Que, véspera de Natal, Natal, fim de ano chegando. Aí, mãe já quer tá pronta, viu, minha gente? Não é fraca, não. Aí, ajeitei as unhas de mãe. E demorei, porque Leônidas acordava, dormia, acordava, dormia. Queria ficar, não queria. E era parando e voltando. Aí, ajeitei as unhas de mãe. Ainda passei só um esmalte na minha, ó. Pra não ir pra missa. Amanhã com a unha amarela, que tava encardida. Minhas unhas de esmalte, sabe? Aí, passei um esmaltezinho só pra ir. Pra missa, nem arrumei minha unha. Aí, minha gente, cheguei em casa. Fui tentar tirar umas fotos de Alain e Leônidas. Inclusive, deu um pouco certo. Depois eu postar a foto aqui pra vocês verem. Não deu 100% porque é luta tirar foto com Leônidas. Viu que nem toda hora ele quer, não. Aí, tiramos as fotos. Quando terminamos, já era quase 6 horas. Em casa mesmo, com o celular, sabe? Bia veio pra cá e tirou uma foto da gente. Aí, fui de novo. Pra mesma rotina. Tomar banho, dar banho e Leônidas. Aí, fomos jantar na casa de mãe. Só que o pessoal tinha preparado comida, né? Lá pra receber todo mundo. Lá na fazendinha. Só que a gente já tinha combinado de jantar com mãe. Aí, fomos jantar e mãe. Mas, passamos lá na fazendinha. E acabei nem gravando pra vocês também, minha gente. Mas, vocês vão acompanhar lá no canal de Jean. Que ele gravou um pouquinho da noite. E o pessoal de Santa Catarina. Moravam em São João. Estou em Santa Catarina. Aí, vieram visitar a gente. A família, né? Aí, chegamos agora em casa. 10 horas da noite. Botei Leônidas pra dormir. Vim aqui na cozinha. Pegar água. E deixar umas coisas organizadas aqui. Botar feijão na geladeira. Aí, me lembrei agora, minha gente. Já aparecia assim pra vocês. Quer dizer, eu lembrei de vocês o dia inteiro, né? Mas, é assim. Era fazendo as coisas na correria, nas pressas. Aí, se eu fosse parar mesmo assim. Aí, pronto. Não fazia nenhuma coisa nem outra. Mas, enfim. Minha gente, compartilhei aí um pouquinho do dia, né? Com vocês, da tarde de ontem. Aí, minha manhã de hoje está resumida em minhas palavras. Porque os momentos hoje pra gravar foi corrido. Mas, enfim, minha gente. Amanhã eu compartilho o nosso dia com a graça de Deus. Amanhã vamos à missa. Missa de Natal. E é isso. Hoje não ofereci nada a Leônidas, inclusive. Porque hoje mal parei em casa. Ó, tá até ali a cadeirinha dele. Aí, amanhã, se Deus quiser, eu vou ver como vai ser a reação dele de novo. Com novas frutas. Muito obrigada pelos comentários de vocês. Ainda estou lendo todos. Duzentos e poucos comentários tinha no vídeo. A ideia de tradução alimentar de Leônidas. E é isso, minha gente. Eu vou dormir agora. Porque amanhã é um novo dia. Leônidas ganhou presente de Natal, inclusive. Aí, amanhã eu vou compartilhar aqui com vocês. Porque já está tarde da noite. Ganhou um presente de Tamires. Que veio também hoje à tarde aqui. Eu estava lá em manhã. Ela chegou lá com a mãe dela. E ganhou da... De Nilza. Que estava também, né? Hóspede lá de Jean. E mãe deu um presente a Leônidas de Natal. E o robozinho de Matilde também, né? Que foi presente. Que vocês já viram aí o de Matilde. Aí os outros eu nem vi, nem abri. Assim, só peguei. O da escrita ainda... É... Abri lá, né? Junto com ela na hora que ela entregou. Mas o de mãe e o de Tamires eu nem vi. Aí amanhã eu compartilho com vocês. E é isso, minha gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.